E eu recebo aqui hoje o senhor Jorge Gerdau e o Rampeter, membro de controle da empresa Gerdau e presidente do Conselho Superior do Movimento Brasil Competitivo. Doutor Jorge, obrigada pela presença. O agradecimento é meu pela oportunidade. Nós que agradecemos. Doutor Jorge, eu gostaria de saber quando o senhor se descobriu empreendedor? Bom, eu detesto muito jovem, porque nós nos criamos num ambiente empresarial. O grupo Gerdau está fazendo 121 anos, então há uma tradição. Eu sou a quarta geração na tradição empresarial da família. Então, a empresa foi iniciada pelo meu bisavô em 1860. Em 1860 ele veio ao Brasil e ele iniciou a metalúrgica Gerdau em 1901, junto com o filho dele, o Gerdau. E com isso, então, nós temos uma tradição empresarial enorme, que, gradativamente, através da fábrica de pregos, nós entramos depois do setor siderúrgico. Isso aí tem uma influência grande do meu pai, que era inspetor do Deutsche Bank para toda a América Latina. Ele entrou num negócio depois da Segunda Guerra. E aí ele trouxe toda a sua experiência financeira, empresarial, e que fez com que nós nos criássemos dentro de um ambiente de cultura, de trabalho e empresarial. E fez com que nós, quatro irmãos, entrássemos no empreendimento da Gerdau. Já depois, na década, no começo da década de 50, nós entramos na atividade de siderurgia para ter autonomia de aço. E isso fez com que a nossa entrada na atividade empresarial fosse um processo quase natural. Nós começamos a trabalhar, todos os irmãos, muito cedo, nas férias, etc. Então, nosso envolvimento na atividade empresarial foi um processo educativo natural. Agora, cada um dos irmãos cuidou de uma atividade. E desse processo, fora da evolução de tecnologia de gestão de processo, que foi um dos motivos do sucesso da Gerdau, nós tivemos o apoio e a cultura do professor Falcone nas tecnologias de gestão de processo, na total qualidade de controle da TQC. Isso foi um elemento-chave do meu envolvimento com todo esse tema de tecnologia de gestão, que num segundo momento, depois eu entrei no programa Gaúcho de Qualidade e depois num programa nacional de qualidade. Doutor Jorge, o senhor é um dos maiores empresários do nosso país. E aqui no nosso programa, a gente fala para todos eles, mas principalmente para o micro e para o pequeno. Gostaria que o senhor desse uma dica para eles de como ser um bom gestor. Não sei se consigo responder dessa forma, mas, essencialmente, eu diria que cabe a atenção de todos os processos que fazem que a atividade funcione. E eu diria que o maior fator de qualquer empresa é o domínio do core business, está certo? Core business quer dizer o negócio principal. Se eu sou um comerciante de alimentos, eu tenho que me especializar naqueles alimentos. Se sou um produtor de aço, eu tenho que me preparar e capacitar em cirurgia e domínio tecnológico. Então, o core business, bem conduzido, faz com que o apoio das outras atividades de gestão financeira, administração, recursos humanos, etc., logística, possa complementar. Mas a ciência está em ter um domínio do core business. Agora, doutor Jorge, o senhor faz parte do Movimento Brasil Competitivo. Eu queria que o senhor explicasse para o nosso público o que é esse movimento e o que ele muda na vida do empreendedor brasileiro. Bom, o Movimento Brasil Competitivo nasceu em 80, 2000, que era um problema de qualidade total que existia no governo federal e foi esmorecendo. Nós que tínhamos uma experiência por parte de empresários privados, achamos que esse problema não devia esmorecer. E aí se reuniram vários empresários, dos quais o meu amigo Elcio de Luca teve um papel importantíssimo, foi, inclusive, o primeiro presidente. E utilizamos essa tecnologia que foi essencialmente absorvida dos japoneses. A tecnologia de gestão de processos nasceu nos Estados Unidos durante o período da Segunda Guerra Mundial com o engenheiro Denning, que desenhava os processos e dominava todas as etapas e, através disso, buscava segurança e eficiência produtiva. Esse conceito, vamos dizer, foi temporariamente promovido aqui no governo brasileiro, nas décadas de 90. Mas, como esse problema começou a se esmorecer, nós, vamos dizer, empresários que conhecíamos a importância do processo, resolvemos criar o MBC, que é uma continuidade desse programa. Isso em 2001. E agora tem 20 anos já o programa trabalhando essencialmente em melhorias de tecnologias de gestão na esfera governamental. O setor privado continua com seus programas, suas premiações, mas nós focamos essencialmente e com bastante sucesso em alguns projetos muito grandes, seja em logística, seja em tecnologias de infraestrutura, seja no judiciário, também temos projetos enormes. No momento, nós temos um dos principais projetos, é a tentativa de total digitalização do Ministério da Agricultura. É um projeto importantíssimo, que amplia a comunicação do pequeno produtor, com tecnologias modernas. Quer dizer, continuamos fazendo com um projeto enorme. E o ponto principal nesse momento é que nós fizemos um trabalho de quatro mãos, liderado pelo MBC, com o governo federal, e aí o Ministério da Economia teve um papel importantíssimo, em que se fez o levantamento do custo Brasil. O custo Brasil, nós, por parte do setor siderúrgico, já conhecíamos e dominávamos bem, que são os custos internos que o Brasil tem por governo, etc., que diminuem a nossa não competitividade. Vários setores já tinham trabalhado nesse sentido. E aí nós, pelo MBC, fizemos um trabalho profundo nesse sentido com o governo, e fizemos um mapa em que se definiu 12 setores principais, em que existe uma deficiência de competitividade do Brasil. Então, o MBC, hoje, depois dessa larga experiência de melhorias de gestão do setor público, abraçou. Nós cuidamos de governança, custo Brasil, digitalização e educação. E esses são os principais quatro projetos, mas, no momento, estamos extremamente focados no custo Brasil, que é uma coisa assustadora, porque o total verificado desse estudo, junto com quatro mãos com o governo federal, chegamos a um número de 1 trilhão 500 bilhões. Eu retorno 1 trilhão 500 bilhões, que são o custo por ano que nós temos em estruturações de custo erradas, seja na sistema tributário, seja na logística, seja na relação do contrato de trabalho, seja em carros, na energia, assim por diante. Esses 12 processos foram detalhados e trabalhados na busca da eficiência e do custo competitivo. Doutor Jorge, eu queria que o senhor falasse o que pode ser melhorado a nível de logística. Eu confesso que eu não tinha ideia desse déficit de competitividade do nosso empreendedor aqui no Brasil. Eu diria que hoje estão bastante bem administrados, porque está se ampliando de forma importante a privatização, que possibilita uma redução de custos importante. Mas o desafio é enorme, porque o Brasil está atrasado ainda nas infraestruturas, está certo? Mas há uma série de trabalhos de melhoria com o início de privatização dos portos, na parte de logística de rodovias. rodovias, o trabalho que está sendo feito no momento, realmente é uma ampliação de privatizações importantes. Tem um trabalho que nós ajudamos também no sistema ferroviário de São Paulo, que é conseguir integrar. São Paulo recebe quatro ferrovias diferentes. Trabalho na integração, tem um projeto enorme. Então, realmente, o Brasil, que é, vamos dizer, esse tamanho continental que o Brasil tem, nós estamos atrasadíssimos na logística de ferrovias, está certo? Que podem, em muitos fretes, a ferrovia pode reduzir o custo de uma forma muito importante. Então, tem atraso. Temos que privatizar mais para conseguir mobilizar mais recursos para acelerar o projeto. Então, a missão do governo é a condução tecnológica desse processo, mas tem que tentar envolver mais capital privado para que se possa acelerar, em todas as frentes, a melhoria e a quantidade de atendimento de serviços necessário. Agora, para o microempresário que está assistindo a gente, ele paga muito imposto? O que ele pode fazer para ter uma vida financeira, empresarial melhor? Quais dicas o senhor dá para ele? O tema tributário é um tema bastante complexo. Tem uma solução que o pequeno empresário hoje tem um atendimento pelas soluções que foram encontradas, mas nós temos no sistema tributário uma falha terrível, que é a acumulatividade de impostos. O sistema mundial está estruturado hoje sobre o sistema de IVA, e ele se acredita de todos os impostos anteriores para se integrar e pagar o imposto só sobre o que adiciona, do que não pagou impostos ainda, o que adiciona no trabalho. No Brasil, só se integram produtos que se incorporam no produto. Então, no Brasil, se atrasou, eu diria hoje, em relação aos processos que desenvolveram no mundo, mais de 20 anos nesse processo de imposto cumulativo. Tem uma complexidade enorme na negociação, tem conflitos com o próprio erário público, prefere manter a situação como está, mas isso tira a competitividade totalmente. Então, quando eu tenho imposto cumulativo, eu vou falar na sidrogia, nós, na sidrogia, entre todos os impostos que se recolhe, nós temos 6,2% de impostos acumulados, que não se acreditam no sistema, está certo? Enquanto no mundo todo, esse sistema se acredita a todos os impostos e aí o líquido a recolher é menor. Então, na hora da exportação, seja celulose, seja aço, seja qualquer produto, tem impostos cumulativos. E o mundo não aceita que se exportem impostos, está certo? Então, temos aí uma burocracia, uma estrutura complicadíssima, que também exige um trabalho burocrático complexo, que hoje no mundo está todo, pelas tecnologias resolvido, mas como os impostos também obedecem critérios diferentes a nível estadual e municipal, você cria um arasmo que realmente precisamos urgentemente corrigir. O pior é que se posterga essas negociações, esses trabalhos, e isso realmente faz com que seja urgente a reforma tributária. E não precisamos inventar nada. Olha o que o mundo já fez, os outros países já resolveram esse problema, temos que, eu diria, copiar estupidamente os melhores modelos. O senhor acha que o Brasil vai ser mais competitivo só com essas reformas? O Brasil será terrivelmente competitivo. Se nós fizermos a redução do custo do Brasil, que em outros países é zero, aqui é um trilhão quinhentos, se nós fizermos essa correção, nós vamos aumentar os investimentos internacionais, vamos gerar mais emprego, vamos exportar mais, e vamos tornar os produtos mais competitivos. Então, eu tenho uma confiança enorme de que isso é uma missão importantíssima a ser executada pelo governo, pelo Congresso, e nós estamos aqui hoje, nessa reunião, essencialmente para mobilização com a frente dentro do Congresso, para mobilização, porque o tema, tecnicamente, está disponível no mundo e dentro do conhecimento que existe no Brasil, mas a condução é política. E a condução política passa pelo executivo legislativo com a mobilização da sociedade civil e empresarial. E o grande beneficiado, no meu entender, será a população, porque aumenta a geração de empregos, aumenta a capacidade de exportação, aumenta a capacidade contra a importação, então é decisivo para tornar o Brasil moderno, competitivo, dentro do que já foi feito em outros países. E que o dinheiro só circule por aqui, gerando crédito, e que circule no país. Aumenta a nossa competitividade de uma forma impressionante. Agora, doutor Jorge, tem muitos microempreendedores, e principalmente após a pandemia, a gente viu o crescimento deles, né? Sim. O que o senhor tem para me dizer sobre eles? Bom, eu acho que o Brasil tem relativamente já uma sensibilidade para o microempresário, né? Mas eu acho que em termos de estruturas proporcionais de financiamento, etc., ainda tem mecanismos importantes assim e devem ser apoiados, vamos dizer. Por quê? Porque a pequena e microempresa, a empresa média, são os grandes empregadores. As grandes empresas empregam relativamente pouca gente, empregam também, mas realmente pode-se dizer que a grande geração de emprego é gerada, é proporcionada pela pequena e média empresa. Então, o funcionamento da pequena e média empresa, esse apoio, é decisivo, principalmente nesse aspecto, nós temos que gerar mais empregos. É, o Sebrae, ele faz muitos projetos de apoio, né? Ao microempreendedor. O senhor falou que já até trabalhou em parceria com eles, né? É, nós, dentro da tecnologia, etc., temos campo ainda para melhorar mais, né? E eu acho que o foco e a atenção para pequena e microempresa é decisivo, principalmente pela dimensão social que tem. Entendi. Senhor Jorge, qual a dica que o senhor dá para o empreendedor que está em casa e está vendo aqui no nosso programa um dos maiores empresários do país que está começando o seu negócio agora, não tem um capital de giro muito grande, como fazer? Colocar um preço maior no seu produto? Como que ele faz? É, botar preço maior é o mercado que define que dá ou não dá. Tem que tomar muito cuidado, senão perde a clientela. E o maior patrimônio que o empresário tem é o seu cliente, né? Sua majestade é o cliente, está certo? Então, a atenção tem que ser voltada. Eu diria que o sucesso da empresa passa pela competência de dominar o processo empresarial da sua empresa, do produto, do produto com a clientela, como vai a clientela. Então, essa relação chave é do produto com a clientela. Satisfaz ou não satisfaz? Está bem atendido ou não está bem atendido? Esse é o contrato. Quem sustenta a festa é o cliente. Então, a atenção para o cliente tem que ser absoluta no sentido de qualidade do produto, atendimento e a relação de negócios com o cliente. Você acha que tem um pouco de ansiedade no microempreendedor brasileiro, no pequeno? Tem que ter, né? Todo negócio tem ansiedade, né? Vamos dizer, eu acho que faz parte um pouco do processo. Consequentemente, o microempresário, que muitas vezes está sozinho nessa luta, no enfrentamento, é um processo difícil. Mas o Brasil é grande e é um país de oportunidades. E o brasileiro sempre fala, mas eu vou repetir, ele é muito criativo, né? Não tem dúvida. A criatividade do brasileiro é muito grande, em todos os níveis. Eu tenho experiência, assim, de operário, Estados Unidos, Canadá, na América do Sul, toda a América Central, né? Eu digo, o nosso operário é diferenciado e muito criativo. Parte dos colaboradores na empresa é importante? Você sempre está incentivando os seus colaboradores? É. Eu acho que a coisa mais importante é ter contratos inteligentes. Que o crescimento da empresa proporcione também o crescimento dos empregados. Se os dois crescem, o processo dá certo. Então, a medição do nível de satisfação dos empregados é uma peça chave para qualquer empresa ter sucesso. Então, você realmente tem que propiciar um ambiente satisfatório no trabalho que aí a empresa cresce. O nível de satisfação do empregado define o nível de melhor produtividade. Então, o empregado insatisfeito, a produtividade é baixa. O empregado satisfeito, a produtividade é alta. Então, você tome apenas 10% ou 15% de diferença da insatisfação com a satisfação é um rio de dinheiro. Então, a coisa mais importante é encontrar caminhos de satisfação para o empregado e perspectiva de crescimento. Você acha que o microempresário, o pequeno empresário, ele vem dessa empresa onde ele foi satisfeito, onde ele foi incentivado? Eu acho que tem de tudo, né? Vamos dizer, o Brasil tem uma capacidade inata empresarial muito forte, no meu entender, porque tem habilidade de imaginação, etc. Então, eu diria que essa capacidade, essa flexibilidade, ela é realmente diferenciada. Então, no meu entender, o problema é achar os caminhos e entender o domínio do negócio, do processo. Onde erra o caminho? Em não entender e não dominar o seu plano? Eu acho que o domínio do processo é que define o sucesso das empresas, em todos os níveis. Você tem que conhecer a sua empresa em todos os níveis, do produto ao colaborador, às finanças, é isso? É o domínio do processo. O domínio do processo. Doutor Jorge, o que é ser empreendedor para o senhor? O empreendedor é aquele que é um realizador do sonho, tá? Todo empreendedor sonha um pouco, né? De construir, de fazer, etc. Então, a grande diferença entre só ser sonhador e ser empreendedor é que converte os sonhos em realidade. Dez dicas de ouro para o empreendedor brasileiro. Ter confiança na sua capacidade, dedicação absoluta, né? Ter uma atitude emocional positiva de construir. Ter capacidade de mobilização da sua equipe, né? Analisar, conhecer o cliente de tudo que é jeito, tá certo? Conhecer o produto e o cliente é que dá segurança ao produto, de ser vendido e ter continuidade. Eu acho que esse conjunto de fatores... Tem que analisar também os processos que fazem com que o core business funcione, né? Também estão bem na política de recursos humanos, né? A rotação de capital de gírias, esses fatores financeiros são todos muito importantes. Doutor Jorge, o senhor acha que é na dor que a gente acaba crescendo empresarialmente ou não necessariamente? Não precisa disso? Não, eu acho que... Infelizmente, a dor é que faz a gente analisar com maior profundidade, tá certo, né? Tudo que é muito fácil é a gente não dar valor. Então, a atividade... Isso não é só como empresário, né? Em qualquer atividade profissional, coisa assim, ela é construída com dedicação e sofrimento, né? Ela não vem na frouxidão. O senhor, como um grande empresário, qual foi a sua maior felicidade empresarial? Eu acho que minha maior felicidade é ver que nós conseguimos realizar os sonhos da quarta geração e estamos conseguindo com que, na quinta geração, tenhamos continuidade da filosofia cultural da empresa, né? Que essa filosofia empresarial está baseada em valores, em ética, né? De procurar fazer cada vez melhor. Então, a minha maior felicidade é de que esse processo já está na quinta geração, né? E com sucesso isso, para nós, é extremamente importante, que é uma realização, né? Porque isso só pode acontecer quando a empresa trabalha bem. Doutor Jorge, como o senhor enxerga a realidade para o empreendedor no Brasil nos próximos dez anos? Acho que é um processo difícil e duro, né? Mas o Brasil é um país de oportunidades, né? Mas eu acho que os desafios, seja pelo cenário político, do aspecto ainda também de inflação que ressurge, né? Então, não é um caminho fácil. Mas as oportunidades existem, então não dá para perder o otimismo e a fé, né? Que quem acredita, vence. O senhor acha que uma empresa familiar é mais feliz do que uma empresa terceirizada? As estatísticas mundiais de Harvard mostram que as empresas familiares têm uma eficiência maior de 15% a 20%. Isso é um número muito interessante e não muito difundido. Mas eu acredito, vamos dizer, que as empresas, a gente confunde empresa familiar com não profissionalização. Eu acho que o importante é a empresa ser absolutamente profissional, com família ou sem família. Agora, tendo família, você tem normalmente possibilidade de ter políticas de longo prazo que são muito válidas, né? Mas o mundo, quando as coisas realmente ficam grandes, a tendência da estrutura familiar tem limites, tá certo? Então, eu acho que tem lugar para duas. Mas eu digo que essa análise de Harvard é muito, muito importante. O empreendedor brasileiro precisa de mais estudo, de mais aprendizado? Menos talento, mais aprendizado? Eu diria que não é o brasileiro. Eu acho que o desafio mundial hoje, com as novas tecnologias, etc., né? É um desafio tamanho que toda empresa, o maior desafio é de se atualizar em relação à modernização que acontece. As digitalizações, o comportamento do consumidor, etc. Então, a sobrevida de uma empresa passa pela capacidade de entendimento dessa modernização global que existe em tudo no mundo. O senhor acha que vendas pela internet, essa globalização que a gente tem agora, esse novo modelo de negócios que veio para ficar e que se intensificou na pandemia, ele é a nova realidade? É o futuro? Eu estou convicto que é o futuro, é a realidade. Mas essa realidade, no meu entender, a dimensão que tem e a quantidade de mudanças e exigências, eu acho que ninguém sabe. É preciso estar atento, trabalhando e não interromper esse processo de modificações. Porque elas, as novas tecnologias, as novas possibilidades têm uma dimensão tal, né? Que a gente tem que estar muito atento onde é que eu posso utilizar, como usar, como mudou o mercado, etc. Acho que o empreendedor ainda está perdido relacionado a isso. Como usar essa tecnologia? Não, ela depende de trabalho e estudo, né? Ela está disponível, etc. O problema é ajustar o comportamento da empresa, das equipes, etc. Não, é uma evolução permanente que é exigida. Tem alguma coisa que o senhor gostaria de falar para o nosso telespectador? No meu entender, eu trabalhei hoje aqui em Brasília, se o problema é do custo Brasil. Eu acho que nós devemos fazer um esforço para que esse atraso que temos seja vencido. Se nós conseguimos vencer essa etapa de resolver o problema do custo Brasil, nós rapidamente vamos poder acelerar mais o crescimento econômico e a geração de empregos. Então, eu tenho muita esperança que essa mobilização do empresariado, essa mobilização do Congresso sobre o tema, o Executivo conhece o tema. Então, essa mobilização de uma forma global, se melhorar de certo modo toda a produtividade brasileira, nós vamos sair muito bem. O senhor vê como o Brasil como um país que pode explodir economicamente? Eu diria que o Brasil tem todo esse potencial. Depende da inteligência de governança que nós vamos ter, o Brasil pode realmente ser extraordinário. O que é a inteligência de governança do empreendedor? Eu já falei de certo modo, né? É dominar o processo, ver o que se modifica, o que está acontecendo no mundo em relação a esse produto, aos costumes, está certo? Agora, eu diria que o maior tema é a maior eficiência de governança na estrutura do país, está certo? Melhoria de educação e os 12 fatores que falamos. Está certo, doutor Jorge. Muito obrigada, viu? Pela sua presença, pela sua entrevista. Não, eu que agradeço a oportunidade de ter me podido falar, vamos dizer, de uma forma aberta sobre esses desafios, né? E expressar a minha confiança de que vamos nos unir para resolver os problemas que vencendo todos ganham, principalmente o próprio operário. E o brasileiro é muito unido, né? Isso, isso. A gente sempre vence, né? Sempre vence. Está certo, muito obrigada, doutor Jorge. Eu que agradeço. Nós que agradecemos. E o programa de hoje foi mais que especial, com dicas preciosas de um dos maiores empresários do nosso país, doutor Jorge Gerdau. E para você, empreendedor que pegou todas elas, não pode perder o nosso programa, que vai te levar ao rumo certo. Até lá! E aí E aí E aí E aí